Você vai se desquitar de mim Pra mim tanto fez como faz, eu não seguro ninguém Você fica livre de mim, e eu de você também Você vai se desquitar de mim Pra mim tanto fez como faz, eu não seguro ninguém Você fica livre de mim, e eu de você também Você vai se desquitar de mim Pra mim tanto fez como faz, eu não seguro ninguém Você fica livre de mim, e eu de você também Você vai se desquitar de mim Vai, 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 eu sei que você vai se casar de novo Pra mim tanto fez como faz, eu não seguro ninguém Você vai se desquitar de mim Vai, 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 eu sei que você vai se casar de novo Você vai se desquitar de mim Vai, vai, eu sei que você vai se casar de novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai